A CIDADE NO BRASIL 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 Dá-lhe agora, dá-lhe agora! Doaço amiguinho, doaço mano! Top mundial, aí está! Dá-lhe amiguinho! Doaço amiguinho, doaço! Doaço amiguinho, doaço mano, doaço! Doaço amiguinho, doaço! Pelozão! Póraço amiguinho, doaço! Póraço amiguinho, doaço! Póraço amiguinho! É um carro de mal e bem nestas mãos! Rocha Brasília Com o bolsador que pode ser elevada... Não é bem? Como é que se senta a fazer? Vamos lá! Sai daí caralho, sai daí! Sai daí caralho, sai daí! Sai daí que o homem não vê nada agora! Eu tá no sentido certo! Como do caralho! Tudo na bomba! E agora, anda para trás, segunda bomba! Bora! Foi assim que foi que está a bocado! Eu vi, eu vi! Há a primeira linha! A primeira linha! Vamos! Vamos! Já está, já está! Já está, já está! Já está, amiguinhos! Já está! Do aço, amiguinhos! Do aço da noite, amiguinhos!